Luiz Inácio Lula da Silva estava em Minas Gerais em seu comício e no meio da multidão das pessoas uma família que estava ali, uma criança em cima do ombro do pai, tentando registrar um momento próximo ao candidato. O candidato chega até a brincar com a filha dele ali em cima e saiu em vários locais que a mulher é que estivesse segurando esse celular e apareceu uma mão e furtou o celular da mão dela. Mas na verdade não foi bem assim, vamos dar uma olhada. Veja que quem está segurando o celular é o pai da criança. A criança, devido ao estatuto da criança e do adolescente, está tampada o rosto por uma questão de preservar a criança. Mas vamos lá, ele está ali registrando este momento. Tem uma senhora ao lado dele, dá a indicar que é da mulher. Até neste momento, pelas expressões faciais deles, está de euforia, de alegria, afinal de contas eles estão perto do candidato que eles assim queriam. Entenda que quando aparece a mão e pega este celular, a expressão nos três ali, tanto no senhor quanto na da senhora e da criança, que não vai dar para ver porque está tampado, são expressões de realmente surpresa e logo em seguida de raiva por parte da senhora, que ela já começa a gritar e querer ir, mas é muita gente, ela não tem como ir. O candidato nem percebe isso, ele está muito preocupado até no seu lado esquerdo, os olhos conseguem perceber por ali. Ele não vê toda essa movimentação. Então, ou seja, não foi a mulher, como está escrito aqui neste vídeo, que foi a mulher que perdeu o celular, não foi. Bem, logo depois que saiu toda esta polêmica, o senhor que teve supostamente o seu celular tirado da sua mão, veio a público explicar com este vídeo aqui. Olá, meu nome é Diego Paraíso, sou de São Francisco, Minas Gerais, e estive ontem no comício do Lula em Montes Claros. No final do comício, o Lula passou pelo público para cumprimentar, e eu estava com minha filha, e deu uma imagem que viralizou, por causa de uma live que a equipe do Lula estava fazendo. E o rapaz da equipe do Lula pegou meu celular para tirar uma foto nossa de frente da minha avó, que estava já no espaço interno onde o Lula ia se retirar, e depois devolveu o celular. Só que a fábrica de fake news, Bolsonaroista, já divulgou o vídeo por todo o Brasil, querendo associar a questão do furto do celular com o Lula. Mas estamos aqui para desmentir mais uma fake deles, está aqui o celular que não foi roubado. Bom, eu aproveitei e fiz uma análise da expressão corporal, expressão facial deste senhor. É uma análise apenas. Nas minhas análises, eu detectei que ele faltou com um pouco de segurança. Ele não está muito firme no que ele está falando. Nota-se que ele não tem nenhuma experiência com câmeras. Também percebe-se que ele está com um discurso já um pouco preparado. Veja que nesse momento que ele fala sobre as mentiras, depois ele arruma fake news, ou ele sentiu uma necessidade de arrumar isso, porque o texto já sim o tinha dito. Ele também, no momento, para falar que os bolsonaristas já colocaram isso, ele deu um grande, de uma pausada, uma olhada, um indicativo que a pessoa não quer ver muito o que está falando por não sentir tanta segurança em si. E vários outros pontos. Mas entenda, no final do dia, juridicamente falando, se veio a vítima a afirmar que não foi um furto e que foi alguém da equipe que pegou, mesmo a gente achar suspeito. A pessoa simplesmente vem e tira da mão sem avisar naquele momento ali. É uma história um pouco, não tão crível assim, mas se ele, que é a pessoa prejudicada disso, realmente não aconteceu aquilo. Ele mostra o celular, eu fiz a comparação do celular que estava na mão dele para o celular que estava no momento do vídeo. São os mesmos aparelhos, a princípio. São os mesmos, tem as mesmas marcas, alguns sinaizinhos que eu mostro aqui. São os mesmos aparelhos. Ele vem ao público dizendo, não houve furto, e que foi o rapaz e que depois entregou para ele. A verdade é essa. Você pode fazer a análise que você quiser, eu também faço a análise. Fica um pouco duvidoso, mas o que conta mesmo é a palavra dele. Final, juridicamente, é isso que conta e é isso que você tem que aceitar. Isso aqui é a análise, espero que você tenha gostado desse vídeo. Faça o seu comentário aqui, claro, um comentário razoável. polido, educado. E dê o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.